O Trafô está no mercado há 10 anos e ele realiza eventos corporativos e sociais. O Trafô está localizado na Vila Olímpia, uma região de fácil acesso. Oferecemos eventos sociais e corporativos. O Trafô, além da sua infraestrutura completa, oferece serviços sociais como decoração, mobiliário, gastronomia, entretenimento, assessoria e tudo aquilo que envolve o universo de eventos. O Trafô está localizado na Vila Olímpia.